Bom dia, bom dia a todos. Vida de músico é também isso, acordar sete e dezenove da manhã num sábado, depois de um concerto na noite anterior, ainda descabelado, com um café aqui, tentando fazer de tudo para que o violino não acorde os outros que estão em casa e os vizinhos. E começar a estudar. Bom fim de semana a todos.